Beleza, vou abrir. Eu acho que já abriu. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Luciana, sou professora do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília e atualmente sou a tutora do PET Matemática. O PET é o Programa de Educação Tutorial, composto por um grupo formado por 12 alunos bolsistas e até 6 alunos não bolsistas e um professor-tutor. E esse ano de 2020, que foi um ano, digamos, inesperado para todos nós, um ano desafiador, um ano em que tivemos que superar obstáculos e inovar, nós estamos hoje aqui, então, superando os nossos obstáculos e apresentando o nosso PET Seminários, a primeira edição desse evento, que vai acontecer, então, de forma remota, adaptando a realidade que a gente vive hoje. Então, o PET Mat Seminários, ele é um espaço que a gente abre para os PETianos apresentarem os resultados de pesquisa que eles fazem durante o semestre. O PET, ele tem duas atividades de pesquisa, uma chamada PET Mat Pesquisa Coletiva, que, no caso, é orientada pelo tutor, que sou eu, e uma atividade que chama PET Mat Pesquisa Individual. Nessa atividade PET Mat Pesquisa Individual, os PETianos são orientados por professores do departamento, né, e nas diversas áreas da matemática e ou aplicada. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a parceria dos colegas do departamento nessa orientação, né, dizer que a participação deles é fundamental para que essa atividade PET Mat Seminários ocorra. Então, em geral, ela ocorre no final de cada semestre, né, e esse ano, então, a gente está fazendo a primeira vez transmitido ao vivo aqui pelo YouTube, né, de forma remota. Agradeço, então, mais uma vez a presença de todos que estão aí prestigiando os nossos trabalhos e convido vocês a se inscrever no nosso canal e para ficarem por dentro de todas as atividades que o PET tem feito e tem divulgado por aqui. Bom, para iniciar as apresentações, né, desse primeiro dia do PET Mat Seminários, eu convido o PETiano Manuel, né, o Manuel já apareceu aqui, né, o Manuel, ele está cursando o último semestre de graduação, ele entrou no PET no segundo semestre de 2018, se forma agora, né, Manuel? Já foi aceito no mestrado aqui da UNB, né, durante todo o tempo que ele ficou no grupo, ele desenvolveu várias atividades de ensino, pesquisa e extensão, ele é um PETiano que propôs um curso de xadrez, gosta muito de jogar xadrez, né, e hoje ele pesquisa em modelagem epidemiológica, mas ele não vai falar hoje sobre isso. Hoje ele vai falar para a gente um pouco sobre a história do PET Matemática nos seus 25 anos. Esse ano o PET completou, né, 25 anos de criação, e ele vai contar, então, um pouquinho dessa história para a gente. Manuel, muito obrigada por ter aceito participar dessa atividade, tá bom? Fica à vontade, a palavra é sua. Boa tarde a todos, sou o Manuel, sou o bolsista do PET Matemática UNB, vou começar a compartilhar minha tela aqui. Bom, então, esse semestre o PET teve como pesquisa coletiva estudar a história do PET, então essa apresentação é uma consequência dessa pesquisa coletiva. eu fui orientado pela professora Luciana, certo? Então, PET Matemática UNB, 25 anos de história. Para começar a apresentação, primeiro o PET Matemática, o Programa de Indicação Tutorial, ele era chamado de Programa Especial de Treinamento, como foi criado. E quem o criou foi o Cláudio de Moura Castro. E como se deve a essa criação? Bom, ele é formado em economia pela UFMG, na década de 50, e lá na UFMG, da Instituição de Ciências Econômicas, na década de 50 e 60, tinha um sistema de bolsas lá, em que eles queriam uma melhora no corpo docente, então a ideia era os alunos que estavam na época melhorar nos estudos e tudo mais e serem os próximos professores, além de serem profissionais também os melhores onde estivessem, certo? E como que funcionava? Então, primeiro, alguns alunos selecionados recebiam bolsas, que proporcionava dedicação exclusiva ao curso, né? E também, aí, embora era estudos e ciências econômicas, abordava mais de um curso, né? Então, não era só o curso de economia que fazia parte. Bom, então, lá era incentivado a autonomia, os alunos estudar por conta, pesquisar, era proporcionado um ambiente adequado de estudo, biblioteca e tudo mais. E o Cláudio, ele fez parte disso, ele foi um dos bolsistas, então, ele... E esse programa sempre se mostrou efetivo, onde era proposto. Um exemplo era que os cursos de pós-graduação, as seleções, inclusive, de outras faculdades, esses alunos bolsistas, quando participavam, sempre ficavam entre as melhores colocações. O Cláudio de Moura, ele também passou um tempo nos Estados Unidos, lá, e também conheceu um sistema de bolsas parecido. Então, ele sempre queria essa implementação desse bom programa, assim, nas diversas faculdades. mas ninguém dava muita bola para ele. Então, quando ele virou diretor-geral da CAPES, ele foi de 79 a 82, ele teve o poder e implementou o programa especial de treinamento. Mas o contexto da época também o incentivou a fazer isso, porque tinha muita expansão no ensino superior, principalmente pela rede privada. e a qualidade não acompanhou essa expansão na época. Então, a ideia dele era criar uma elite intelectual, mesmo que a qualidade em geral estiver diminuindo, para que essa elite intelectual influenciasse nos diversos campos e melhorasse como um todo, toda a graduação e outros lugares. E a forma de fazer isso era dando boas condições, além da bolsa, e autonomia para esses alunos. Bom, então, o PET foi criado, e a primeira fase foi uma fase experimental, durou seis anos, de 79 a 85. Teve três primeiros grupos, o, inclusive, foi o PET Economia da UNB. Mas essa época tinha pouca clareza, porque ainda não... Tinha alguns documentos dizendo qual era a filosofia, coisas a ser feita, mas nada muito concreto. Então, sei lá, quantia de bolsistas, tempo de permanência e tudo mais. Então, acontecia rotações de bolsistas muito frequentes e tudo mais, alguns grupos um pouco bagunçados. E então estava, pô, não está dando certo esse programa aí. Estavam pensando em desligar. Até porque o Cláudio, ele já tinha saído em 82, né? Então, a ideia que se teve foi fazer uma avaliação para ver com o que estava se saindo do grupo. Essa avaliação via performance dos alunos, tudo mais, teve entrevista, e o PET se saiu muito bem, 99% dos PETianos diziam que adoravam o programa e tudo mais. Na época, em 85, estava 20 grupos e 200 em bolsistas. Então, decidiu-se, né? Então, o PET vai continuar, mas para organizar ele, então, começaram a institucionalizar. Então, essa fase de institucionalização ocorreu de 86 a 89. Então, teve o primeiro orientações básicas do PET, porque esse primeiro documento é 87. E houve a primeira expansão formal, né? Então, foram mandados projetos de abertura de grupos PET, mas acabou que esse orientações básicas do PET não se mostrou muito claro, porque foram 300 propostas enviadas, só 10% foram aceitos. Então, criaram um novo orientações básicas do PET, para detalhar melhor, para não correr essas coisas, certo? E também, para auxiliar, teve uma coordenação aberta de coordenações diárias. Que o que que era? Eram formas de avaliar o PET, acompanhar o que que está acontecendo e tal, receber relatórios anuais. No fim, 89, estava com 82 grupos e 512 bolsistas. Mas acabou que essas coordenações diárias, elas não foram, elas estavam meio precárias, não foi tão bem montada elas. Então, acabou que elas terminaram. E, por consequência, sem essa falta de acompanhamento, surgiu muito novos grupos, porque não tinha mais aquela critério para ver se podia abrir ou não. Então, teve muitos grupos novos, muitos até contrários à filosofia do programa, foram abertos. Um dos jeitos de tentarem ajeitar isso foi a criação do primeiro manual de orientações básicas do PET, que eu comecei a chamar de MOP. Então, era um manual já, mais detalhado do que que devia ser feito. E vale ressaltar que nessa época teve aumento da importância nas universidades. Então, os institutos de ensino superior, tomaram, também deram mais importância para os PET, né? Então, melhoraram a situação nas próprias universidades para comportar o programa. Então, como pode ver, antes tinha 82 grupos, foi para 237, e 1.642 bolsistas. Então, resolveram, né? Já deu essa, de novo, essa ampliação muito grande, já estava um pouco bagunçado, vem uma consolidação, né? Uma reação, que então reativaram essa coordenação de área, né? Então, reavaliaram de novo, acabou que alguns grupos foram fechados, que estavam aqueles que abriram contra a filosofia e tudo mais. O MOP foi atualizado, teve um novo, e agora aumentou apenas uns, nem 20 grupos aumentou, mas aumentou bastante o bolsista, né? 2.603 bolsistas e 255 grupos. Então, aí está tudo bem o PET, está tudo correndo bem, consolidado, bonitinho, até que vem a próxima fase de desesculpturação interna, que foi de 95 a 99. Então, se está correndo bem as coisas, tem que dar errado. O que aconteceu? O governo da época, ele não gostava do programa, porque achava que era muito recurso o gasto para poucos alunos, era um programa muito elitista. Uma das reações que teve foi o Enapet, teve o primeiro Enapet em 96, foi na USP, Enapet, o Encontro Nacional dos Pets. Então, foram os tutores e petiantes se organizando para se defender, para defender o programa. Desde então, o Enapet ocorre todo ano, esse ano foi de forma virtual. Então, a CAPES, para mostrar que esse programa não era efetivo e tudo mais, montou-se uma avaliação, que foi do Babaciereski, e aqui eu detalhei quando foi feita essa avaliação, os critérios, foi o perfil dos professores, inserção do PET no departamento, impacto na graduação, filosofia e impacto socioeconômico. Feita essa avaliação, o PET se mostrou extremamente positivo. Então, o que era para ser uma coisa contra o PET, acabou sendo a favor. Ele se mostrou o programa que era válido à existência, ele se comprovava que era válido. Então, não satisfeito, foi feita uma segunda avaliação, já que a primeira deu positivo, vamos fazer uma segunda, e a segunda só reafirmou a primeira. Então, o PET tinha tudo, estava lá, a gente está dando certo, a avaliação está boa, mas, mesmo assim, houve cortes da CAPES. No final, estava 313 grupos e 3.756 bolsistas. Bom, e de 99, acabou que o programa teve uma nova gestão, que ali da CAPES, ele foi transferido para a Secretaria de Educação Superior de Acesso. E, na época, tentou-se mudar a forma do PET, mudar totalmente ele e tudo mais, então, foi uma época de bastante luta, dos tutores e PETianos e quem também era a favor do PET, e acabou que essa luta foi positiva, conseguiu se dar bem. Em 2002, começou a época de mudança. Acabou até final de 2001, com a chance do PET acabar, tinha uma pessoa sendo ferrinha lutando lá. Então, em 2002, mudou a Secretaria de Acesso, então, o PET ia voltar, tudo certo, e, daí, agora, o PET começou a ter instrumentos normativos. Até que, em 2005, eles foram concluídos, com a participação de todo mundo. Então, esses instrumentos normativos, o que são? Agora, o PET tinha a lei, tinha uma portaria, então, se o governo quisesse acabar, não era mais fácil agora, agora, ter que passar por cima dele e tudo mais. Foi elaborado o último MOP, ele é o atual também, nele que vem a ideia de ensino, pesquisa e extensão, que eu vou falar um pouquinho mais tarde. Em 2006, teve a criação da Senapet, que é uma entidade que serve de voz para entrar em contato com o MEC. Ela foi criada no Enapet da UFSC, em 2006. Agora, o programa tinha um caráter institucional, então, começou não só o MOP, mas tem outros documentos que legislavam o programa. Também criou-se o SigPet, que é o site para mandar os relatórios, tudo mais, o PET. Também começou o PET de forma interdisciplinar, que abrangia mais um curso. E, desde então, sempre com essas evoluções. Porém, a quantidade de grupos é a mesma desde 2012, são 840 grupos atualmente. Bom, então, agora, finalmente falando do PET Matemática UNB. O PET Matemática já teve cinco tutores. Eu vou falar a história do PET contando com o respectivo tutor. Uma curiosidade é que todos são mineiros. Então, o primeiro foi o Célio Antônio Magalhães. O tempo de tutoria dele foi de 1995 a 2001. Ele foi o primeiro. E, na época, o departamento tinha uma demanda para orientações de alunos. Tinha alunos que poderiam ser trabalhado coisas além da graduação. E o PET, o Célio e algumas outras pessoas tinham uma ideia também de fazer coisas além da matemática. Então, o Niu te agradava, né? E foi criado o PET Matemática. Então, nessa época, as atividades eram de pesquisa e também culturais. Uma curiosidade é que os primeiros meses o PET era na era oficial da sua criação. Então, teve um pessoal ali, permaneceu sem bolsa até começar a ganhar bolsa. Eu vou destacar aqui uma atividade que tinha professores, eram convidados, professores do próprio departamento, a trabalhar com os PETianos. Então, com o estudo, eu dei alguma coisa além da graduação. Cada professor fazia uma de uma forma. Esse destaque é porque o próximo doutor Emar Teixeira Godin, ele foi um desses professores convidados no semestre. Então, ele já tinha uma certa amizade com o PET. E, como eu contei, né? Essa fase final de 2001 ali foi muito complicada e tudo mais. O Ceres já achou que ele já tinha participado bastante tempo, então ele decidiu que era hora de passar a tutoria para o professor. Então, o Emar, ele tinha essa afinidade já com o PET, ele começou em 2001, foi até 2006. Ele teve continuidade das atividades, claro que algumas acabaram, outras começaram novas, certo? Vale destacar que o primeiro encontro regional dos PETs, do Centro-Oeste, ocorreu em 2003, o PET Matemática participou, foi lá em Cunco Grande, em Mato Grosso do Sul. E uma novidade que teve foi as parcerias com as escolas. Bom, o Emar também passou um certo tempo, achou que já era só hora. Então, veio o próximo doutor, João Carlos Nascimento de Plata. Ele já tinha entrado em contato com o PET, também já orientou alguns alunos. e o tempo de tutoria dele foi 2006 a 2008, foi menor. Ele deu continuidade das atividades e ele acabou que foi complicado na época dele, porque você se lembra, 2005 foi a mudança do PET mais regrado, com mais burocracia e tal. Então, o PET Matemática vinha de uma liberdade maior do doutor, fazer atividades agora, e do nada já vem, assim, essas burocracias, ter que fazer as coisas mais dentro da regra e tal. Então, o próximo doutor, o Mauro Luiz Rabelo, já fazia um certo tempo, então, que o móvel existia, já está bem claro essas coisas. Então, já tinha de estar agora para o novo doutor, né? Ele que ganhou e tudo mais. Então, o doutor já foi dele em 2009, 2003, e deu continuidade às atividades. Só a diferença agora é que o TREPÉ, do Ensino, Pesquisa e Extensão, do Itubus K, pesquisas que comportem essas três coisas. Já estava bem claro, então, ele adaptou as atividades que já tinha para essas coisas, também buscou novas atividades nesse sentido. E, na época, o Departamento Matemática, ele teve uma grande reforma, ele aumentou o tamanho e tudo mais, e uma das consequências é que o PET Matemática ganhou uma nova sala, que é a atual sala que fica no Sol do Sol. E, por fim, a última doutora, a Luciana Maria Dias de Avila Rodrigues, ela começou o doutor em 2013, e atualmente é doutora. Então, ela implementou e a professora as atividades do PET, deu continuidade e tudo mais, e sempre com enfoque em ensino, pesquisa e extensão. E agora, eu vou expandir essa parte, porque eu vou contar da parte atual, que é a conclusão, que é dos 25 anos. Então, primeiro, teve essa pesquisa coletiva, buscando resgatar o histórico. Também ocorreu o webinário dos 25 anos, foi mais de um webinário. Aqui pode ver a imagem no cartaz, que é o que aconteceu. Foi convidado os cultores a vir falar, e os petianos da época, contar as experiências, tudo mais, o que fazia. Foi bem legal, já ocorreu todos. Tem também a elaboração do e-book, previsto para ser lançado o ano que vem, onde esse e-book, a gente entrevistou os ex-petianos e tutores para a confecção dele. Vai ser bem legal também, vai estar bem detalhado as coisas. Nesses 25 anos, já se passaram 127 petianos, tanto atuais como egressos. E uma outra consequência, levantamento sobre os petianos e egressos. Bom, tem um tempinho ainda, vou aproveitar aqui. A gente tem nossas redes sociais, que é o Instagram, o Facebook e o YouTube. Aqui, dois prints do Instagram e do YouTube. Primeiro, quero aqui no Instagram destacar desse levantamento sobre os petianos e egressos e os atuais também. Está tendo postagens bem legais de mini-biografia do pessoal. Então, está bem legal de acompanhar, vocês podem acessar e ler lá, ver que legal. Quero também falar aqui o Clube do Livro, que era uma atividade que teve com séries e hoje tem também. Vai ser segunda-feira, às 19 horas, a gente vai discutir o livro Medicina dos Horrores. Participe, está legal. E agora, como a professora falou, as atividades estão sendo remotas. Então, uma das consequências é o YouTube. Agora, a gente está postando nossas atividades. Então, aqui, que você acompanhe o YouTube, o nosso canal, que já tem mini-curso de introdução à variedade diferencial, introdução à teoria dos jogos, tem oficina no Cubo Mágico, tem um monte de coisa aqui. Tem conteúdo de álgebra, geometria natalina, playlist aqui vai ter mais coisa também. Acompanhe, está bem legal. E é isso. Ah, as referências, não pode esquecer, né? Aqui o site da Sinapet, lá encontra bastante coisa. O portal no Mac do Pet. O livro que a gente estudou, que conta mais detalhado essa luta da final do década de 90. E uma entrevista com o criador do Pet, ele dando os porquês de ele ter criado o programa. Bom, é isso. Vou parar de compartilhar. Obrigada, Manuel, aí pela explicação. Pessoal, eu não falei antes, mas se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, vocês podem colocar aí no chat que a gente repassa aqui para o Manuel, ok? Se alguém ainda tiver alguma pergunta, pode ir colocando aí que a gente vai repassando algum comentário. No mais, eu aproveito o momento para agradecer ao Manuel de novo, pela apresentação, pela boa apresentação que você fez, ficou bem explicadinho. Muito obrigada. E, mais uma vez, eu agradeço pela sua participação no Pet como um todo. Desejo muito sucesso na sua vida acadêmica, no seu mestrado. E lembre-se que, uma vez petiano, sempre petiano. Então, o Pet sempre vai estar de portas abertas para receber você sempre que precisar, tá bom? Nos visite sempre. Ok? Muito obrigada. E agora, então, para dar continuidade às atividades, o próprio Manuel já vai apresentar o próximo petiano que vai falar. Vai ser o petiano apresentar o Ayrton. Tem vídeo dele aqui no YouTube. Então, ele é orientando do professor Raimundo Bastos. O título da apresentação dele é um passeio nos subgrupos de silos, nos subgrupos de hall. Então, passa a palavra ao petiano Ayrton. Bom, gente. Então, boa tarde. Como vou compartilhar aqui a minha tela, começar a minha apresentação. Bom, então, vamos começar, né? Minha apresentação se chama Um passeio do subgrupo de silos ao subgrupo de hall. Eu estudei esse tema enquanto bolsista do Pet Matemática e eu fui orientado pelo professor Raimundo. Bom, eu vou falar basicamente de quatro temas. o primeiro é sobre um teorema chamado Teorema de Sillow. O segundo é sobre um resultado que generaliza o Teorema de Sillow para grupos solúveis. Eu também vou falar de um programinha chamado GAP e dar um pequeno critério de solubilidade no final. Mas, vamos começar, então. Primeiramente, eu gostaria de falar de um teorema bastante famoso que se chama Teorema de Lagrange que ele diz se a gente tiver um grupo finito G e H um subgrupo de G então a ordem de H divide a ordem de G. Bom, se a gente pensar na recíproca desse teorema em geral ela é falsa e um exemplo é o grupo A4 que ele tem a ordem 12 mas ele não tem um subgrupo de ordem 6. Então, a gente pode pensar o Teorema de Sillow como sendo o resultado mais próximo pelo menos no contexto geral de uma recíproca do Teorema de Lagrange. Antes de falar do Teorema de Sillow é importante dar duas definições. A primeira é do que é um P-grupo. Se a gente tiver um primo P um grupo vai ser chamado de P-grupo se só a ordem for a uma potência de P. A segunda definição é se a gente tiver um primo P e G é um grupo de ordem P elevado a A vezes B com o MDC de P e B igual a 1 então um subgrupo de G de ordem P elevado a A ele vai ser chamado de P-subgrupo de Sillow de G. Por exemplo, esse subgrupo K que é gerado por esses dois elementos ele é um subgrupo do A4 que tem ordem 4 e como 2 como 4 é a maior potência de 2 que divide 12 então ele é um 2-subgrupo de Sillow do A4. Já esses 4 subgrupos aqui todos eles têm ordem 3 então eles são os 3 subgrupos de Sillow do A4. E um outro exemplo é que o P-subgrupo de Sillow de um P-grupo qualquer é o próprio grupo. E aqui a gente tem um teorema de Sillow ele diz que se a gente tiver um grupo G e se P de A for a maior potência de P que divide a ordem de G então a primeira parte do teorema nos diz que todo P-subgrupo de G está contido em algum subgrupo de ordem P elevado a A. Então em particular essa parte do teorema garante que existem os P-subgrupos de Sillow. Na segunda parte a gente define NP como sendo o número de P-subgrupos de Sillow. E o teorema nos diz que o NP vai ser congruente a um módulo P e que ele vai ser o índice do normalizador de S em G onde S é um P-subgrupo de Sillow qualquer de G. E a terceira parte do teorema nos diz que quase que R2 P-subgrupos de Sillow são conjugados. Então aqui a gente vai falar de dois corolares que vão ser usados mais na frente. O primeiro é que um P-subgrupo de Sillow é normal em G se somente se ele é o único P-subgrupo de Sillow de G e o segundo corolário a gente pode escrever a ordem de G como sendo P elevado a A vezes B de novo com MDC de P e B igual a 1 e nesse caso o NP ele tem que dividir o B. Com esse irmãos a gente pode fazer nossa primeira aplicação que é mostrar que não existe grupo simples de ordem 616. Lembrando que um grupo é simples se os únicos subgrupos normais dele é o grupo todo ou subgrupo trivial. Então como que a gente pode demonstrar isso? Bom primeiramente note que 616 é 2³ vezes 3 2³ vezes 7 vezes 11. Então pelo teorema de Sillow o N11 ele é congruente a 1 módulo 11 e ele vai ter que dividir 2³ vezes 7. Já o N7 ele é congruente a 1 módulo 7 e ele vai ter que dividir 2³ vezes 11. Analisando essas condições a gente pode ver que o N11 ele é 1 ou 56 e o N7 ele é 1 ou 8 ou 22. Então a gente pode analisar alguns casos. Primeiramente se N11 for 1 ou se N7 for 1 então a gente terminou porque o grupo não pode ser simples porque no primeiro caso o 11 subgrupo de Sillow vai ser normal e no segundo caso o 7 subgrupo de Sillow vai ser normal pelo corolário que a gente viu anteriormente. Bom então agora a gente pode supor que o N11 é 56 e que o N7 é 8 como tanto o 11 subgrupo de Sillow quanto o 7 subgrupo de Sillow nesse caso eles têm ordem prima então a gente pode contar os elementos do grupo da seguinte forma a gente está supondo que existem 56 11 subgrupos de Sillow cada um vai ter 10 elementos distintos dos demais dos demais elementos do grupo. Então a gente pode pegar o 10 e multiplicar por 56 e fazer a mesma coisa para os 7 subgrupos de Sillow e nisso a gente encontra 608 elementos que são distintos de 1 que ou estão no 11 subgrupo de Sillow ou no 7 subgrupo de Sillow então como a ordem do grupo é 616 sobram então 8 elementos que a gente ainda não considerou e como 2 subgrupos de Sillow desse grupo tem ordem 8 ele tem que ser único porque não poderia ter mais elementos que 8 como ele é único ele vai ter que ser normal e de novo o grupo não pode ser simples e por último se a gente considerar o n11 igual a 56 e o n7 igual a 22 fazendo a mesma contagem a gente encontra 692 elementos o que é claramente um absurdo porque isso é maior que a ordem do grupo então por fim o grupo não pode ser simples bom agora como eu disse a gente vai falar de um resultado que vale para grupos solúveis então é importante definir o que é um grupo solúvel e eu vou definir também o que é um grupo nipotente porque a gente vai usar isso mais na frente para definir essas duas coisas a gente precisa de uma outra definição que é de série subnormal bom se a gente tiver um grupo g uma série subnormal desse grupo é uma cadeia s de subgrupos que vai desde a identidade até o grupo todo onde cada gi vai ser normal em gi mais 1 para qualquer i de 0 n menos 1 nesse caso os gi eles vão ser chamados de termos e por conta dessa normalidade a gente pode formar grupos conscientes que vão ser chamados fatores então a gente pode definir um grupo solúvel como sendo um grupo que tem uma série subnormal com fatores abelianos cujos todos os fatores são abelianos e a gente pode definir um grupo nipotente como sendo um grupo que tem uma série subnormal que além do gi ser normal no gi mais 1 a gente pede que o gi também seja normal no grupo todo e que cada grupo consciente que a gente pode formar gi mais 1 cortado por gi está contido no centro de g cortado por gi para qualquer i note que isso garante que qualquer grupo nipotente é também insolúvel porque se cada um desses fatores está contido no centro eles são em particular abelianos e um exemplo que a gente pode dar é que todo grupo abeliano é nipotente basta considerar essa série aqui ok agora a gente vai dar algumas proposições que vão ser usadas mais na frente primeiro eu já comentei que todo nipotente é solúvel a segunda ela diz se a gente tiver um grupo g e n um subgrupo normal de g se n e g cortado por n forem solúveis então g também vai ser solúvel isso vai ser bem útil mais na frente e a terceira proposição é uma caracterização de grupos nipotentes finitos ela diz que um grupo finito g é nipotente se somente se todos os subgrupos de estilo de g são normais em g ou seja se somente se np for 1 para todo o primo p isso também vai ser bastante útil agora a gente pode falar desse teorema que generaliza o teorema de estilo para grupos solúveis mas antes a gente também precisa dar algumas definições a primeira a gente vai denotar por π como sendo um subconjunto de primos e por π' como sendo todos os primos que não estão em π nesse contexto a gente diz que o número natural n é um π número se todo o divisor primo de n pertence ao conjunto π e por fim a gente diz que g é um π grupo se a ordem de g for um π número e uma outra definição é do que é um π subgrupo de Rol se a gente tiver um grupo finito g a gente diz que h é um π subgrupo de Rol de g se a ordem de h for um π número e se o índice de h em g for um π número vale comentar quão similar são essas definições em relação àquelas que foram dadas para o teorema de estilo então um exemplo é que se a gente pegar o subgrupo h que é gerado pelo 5 barra ele é um 2,3 subgrupo de Rol do grupo g que é o z30z porque a ordem de h é 6 e o índice de h em g é 5 e agora a gente pode falar desse teorema esse teorema foi demonstrado por um matemático chamado Philip Rol e ele diz que se a gente tiver um grupo finito g solúvel e π um conjunto de primos então qualquer π subgrupo de g está contido em um π subgrupo de Rol de g e além disso quaisquer dois π subgrupos de Rol são conjugados vale comentar que o Philip Rol ele também generalizou aquela parte do teorema de estilo que fala da quantidade de subgrupos mas a gente não vai comentar sobre essa parte aqui e bom de fato esse teorema generaliza o teorema de estilo mas só para grupos solúveis porque se a gente escolher π como sendo um conjunto de só um primo então esse resultado é o teorema de estilo bom agora a gente pode falar de algumas diferenças que existem entre esses dois resultados e o primeiro é que diferentemente dos π subgrupos de estilo a gente não consegue garantir a existência dos π subgrupos de Rol de um grupo qualquer por exemplo o grupo alternado a 5 ele tem a ordem 60 que é 2² vezes 3 vezes 5 mas ele não tem um 2,5 subgrupo de Rol então uma outra pergunta que a gente pode se fazer é será que a simples existência dos π subgrupos de Rol garante a conjugação deles? bom eu já adianto que a resposta é não e a gente vai utilizar o GAP para tentar responder essa pergunta bom o que é o GAP? o GAP ele é um sistema de álgebra computacional discreta focado especialmente em teoria de grupos ele tem uma grande uma grande base de dados ele tem por exemplo todos os grupos de ordem até 2.000 mais ou menos ele também tem uma linguagem de programação própria para conseguir acessar esses dados e trabalhar com eles bom agora eu vou trocar aqui para o GAP e bom a ideia aqui não é ensinar como que se usa esse programa mas dar uma ideia do que dá para fazer com ele então como eu disse o GAP ele tem todos os grupos até a ordem 2.000 mais ou menos e ele tem uma função para conseguir acessar esses grupos o GAP ele armazena todos os grupos de uma lista de uma dada ordem numa lista e a função Small Group ela tem duas entradas para poder acessar nesse caso se a gente escrever N e I ele vai calcular o iésimo grupo de ordem N por exemplo se eu escrever Small Group 12,3 ele vai devolver o terceiro grupo de ordem 12 que é esse grupo aqui que a gente vai ver melhor que grupo esse bom também tem a função que se chama Number Small Group que você dá um natural e ela calcula o número de grupos dessa ordem por exemplo se eu aplicar ela no 512 vocês vão ver que existem mais de 10 milhões de grupos dessa ordem também tem a função Insolvable que verifica se um grupo é solúvel é bem intuitiva também tem a função SiloSubgroup que você dá um primo em um grupo e ela calcula um P subgrupo de Silo desse grupo mas como todos são conjugados é muito simples calcular todos os outros a partir de um também tem a função StructureDescription que dá uma descrição melhor de como é o grupo por exemplo se a gente aplicar ela no terceiro grupo de ordem 12 que a gente calculou ali em cima vocês vão ver que esse grupo é o A4 e por fim tem a função Exconjugate que você dá um grupo G por exemplo e dois subgrupos A e B ela verifica se A e B são conjugados em G e basicamente essas linhas aqui resolvem o nosso problema eu também preciso comentar de alguns resultados que eu acabei esquecendo mas que vão ajudar a gente a encontrar esse exemplo bom esses resultados eles garantem a solubilidade de grupos de algumas ordens e um deles é o teorema de Fay Thompson que diz que todo grupo de ordem em pé é solúvel apesar do enunciado desse teorema ser bem curto a demonstração dele está no artigo com mais de 250 páginas também tem o teorema PQ de Burnside que diz que grupo de ordem P elevada a vezes Q elevada a B com P e Q primos são solúveis então em particular a gente viu esse teorema garante que P grupos são solúveis mas dá para mostrar isso de uma forma bem mais simples e por fim uma proposição que diz que grupos de ordem PQR com PQR primos são solúveis agora voltando aqui eu utilizei esses resultados para poder facilitar um pouco porque quando eu não fiz isso meu computador não conseguiu verificar pelo menos um tempo razoavelmente curto todos os grupos de ordem 512 já que são mais de 10 milhões mas felizmente 512 é uma potência de 2 então não faz sentido olhar grupos dessa ordem já que a gente quer procurar que grupos não são solúveis porque em grupos solúveis a gente sabe que vale a conjugação então bom basicamente depois que que o gap verifica se o grupo não é solúvel ele calcula os P subgrupos de Rol para qualquer conjunto P possível de divisores na ordem desse grupo e verifica se tem algum subgrupo conjugado a ele e bom basicamente aqui tem os resultados eu já deixei rodando o primeiro contra-exemplo ele tem a ordem 168 que é o PSL 3.2 ele tem dois subgrupos que não são conjugados mas como ambos são isomorfos eles são essencialmente o mesmo grupo então um outro exemplo mais interessante que a gente achou tem a ordem 660 que é o PSL 2.11 ele tem dois dois, três subgrupos de Rol que não são conjugados já que eles não são nem isomorfos e um é o A4 e outro é o D12 então bom basicamente essa aqui é uma resposta para aquela pergunta que os PSL e o grupo de Rol não precisam ser conjugados nem se eles simplesmente por existirem então aqui eu vou voltar agora para o slide e agora eu vou dar esse pequeno critério de solubilidade bom mas no final desse ano eu e o Armando começamos a pensar em alguns problemas que obviamente não são grandes problemas em aberto mas eram problemas que pelo menos a gente não sabia a resposta esse é um deles eu vou enunciar mais na frente e como ele é até interessante a gente resolveu comentar aqui e agora eu vou dar algumas definições para poder falar sobre ele a primeira é que eu vou começar a chamar de por NP de G como sendo o número de P sobre grupos de silo de G porque essa notação aqui quando eu estou mostrando a qual grupo eu estou me referindo vai facilitar na hora de enunciar alguns resultados eu também vou chamar de silo P de G como sendo um conjunto de P sobre grupos de silo de G e eu vou denotar por P de G como sendo todos os primos que dividem a ordem do grupo e N de G vai ser o máximo vai ser o maior dos NP de G então qual que é a primeira pergunta que a gente pode se fazer se a gente tiver um grupo finito será que a gente consegue determinar um natural N tal que N de G ser menor ou igual a N implique G solúvel essa condição aqui ela é equivalente a cada um dos NPs serem menores ou iguais a N então bom será que esse natural existe? essa pergunta ela é trivial porque se a gente escolher N igual a 1 então o grupo ele vai ser n potente porque se o maior dos NPs for menor ou igual a 1 então todos vão ser menores ou iguais a 1 e todos vão ser iguais a 1 então ele vai ser n potente já que a gente viu uma proposição que garante isso e todo n potente é solúvel então agora outra pergunta que a gente pode se fazer é qual será o maior natural com essa propriedade? bom será que vale para 2 para 3 ou para 100? bom eu já adianto que 9 é o maior natural com essa propriedade e que para mostrar que isso vale para N igual a 8 e para N igual a 9 a gente utilizou um pouquinho de força bruta a gente utilizou o gap mas para N igual a 7 não precisou para demonstrar isso eu vou utilizar alguns lemas o primeiro é que se a gente tiver um grupo finito G com N de G igual a 1 Nzão e P1 primo se o primo for maior que Nzão então o NP de G tem que ser 1 como que a gente pode demonstrar isso? a gente pode começar supondo que o NP de G é maior que 1 então pelo teorema de Silo o NP de G vai ter que ser congruente a 1 módulo P e dessa forma o P ele vai ter que ser menor ou igual que NP de G menos 1 que por sua vez é menor ou igual que N menos 1 que é menor que N que é claramente um absurdo já que a gente está supondo P maior ou igual a N e o lema 2 é uma consequência direta de um resultado que foi demonstrado pelo Marshall Hall é não confundir Marshall Hall com Philip Hall são matemáticos diferentes o Marshall Hall ele demonstrou um certo resultado e dele a gente consegue tirar se a gente tiver um grupo finito de G se N for um subgrupo normal de G então o NP de N é menor ou igual que o NP de G e o NP de G cortado por N também vai ser menor ou igual que o NP de G para qualquer primo P e agora a gente pode mostrar boa parte daquele resultado que seria o lema 3 que diz que se a gente tiver um grupo finito G se o N de G for menor ou igual a 7 então o grupo é solúvel como que a gente pode demonstrar isso? Bom a gente vai fazer por absurdo primeiro a gente vai supor que existe um grupo que tem N de G menor ou igual a 7 e que não é solúvel então além disso além de tomar esse contra-exemplo a gente vai escolher um contra-exemplo de menor ordem que vai ser bastante útil então nesse caso se a gente escolher um contra-exemplo de menor ordem a gente pode supor que o grupo é simples por quê? porque caso contrário a gente teria um subgrupo normal de G que eu vou chamar de H com a ordem de H maior que 1 e menor que a ordem do grupo pelo lema 2 os grupos H e G cortado por H eles satisfazem a hipótese porque o NP de G o NP de H e o NP de G cortado por H vão ser ambos menores que o NP de G então pela minimalidade da ordem de G ambos vão ter que ser solúveis que é absurdo porque G também seria solúvel e então além disso pelo teorema de Burnside a gente pode supor que a cardinalidade de P de G é pelo menos maior ou igual a 3 que ele tem pelo menos 3 primos dividindo dentro do grupo porque se tivesse 2 ou 1 ele teria que ser solúvel e pelo lema 1 segue que o P de G ele tem que ser 2, 3 e 5 por quê? porque qualquer primo maior que 5 seria maior ou igual a 7 então o NP desse primo teria que ser 1 o que é absurdo porque a gente está supondo que o grupo é simples então pelo teorema de Silo a gente tem que o N3 ele é 1, 4 ou 7 mas a gente viu que o N3 ele não pode ser 1 e se o N3 fosse 7 então 7 dividiria a ordem do grupo o que não acontece portanto o N3 tem que ser 4 ou seja o normalizador de P em G onde P é um 3 subgrupo de Silo ele tem índice 4 e G e isso vai ser bem importante para facilitar a notação a gente vai chamar de o normalizador de P em G de K e nesse caso por conta desse índice C4 o G cortado pelo núcleo normal de K ele vai ser isomorfo a B que é um subgrupo de S4 mas como o núcleo normal de K ele é normal em G e próprio ele vai ter que ser trivial então a gente pode supor que G é isomorfo ao B o que é absurdo porque nesse caso a ordem de G seria igual a ordem de B que é menor ou igual a 24 e nesse caso o grupo seria solúvel porque todo grupo de ordem até 59 é solúvel então bom a gente terminou de demonstrar o lema 7 e a gente vai utilizar ele para demonstrar o lema 4 então ele diz que se a gente tiver um grupo finito G se o N de G for menor ou igual a 8 então o grupo é solúvel como que a gente pode demonstrar isso? bom de novo a gente pode considerar o G como sendo contra-exemplos de menor ordem e argumentando como no lema anterior a gente consegue mostrar que o G tem que ser simples pelo lema 1 se o P se P pertence a P de G então ele tem que ser menor ou igual a 7 porque qualquer primo maior que 7 teria que ter o NP igual a 1 então nesse caso o P de G tem que estar contido nesse conjunto aqui pelo lema anterior a gente pode supor que existe um primo pertencente a P de G com NP igual a 8 porque caso contrário todos os NPs seriam menores ou iguais a 7 e o grupo seria solúvel pelo lema anterior e nesse caso pelo teorema de silo esse primo tem que ser 7 porque o 8 ele vai ser congruente a 1 módulo P e portanto como o primo é 7 a gente viu que o 7 divide a ordem do grupo agora a gente pode supor que o 5 divide a ordem do grupo ou seja o 5 pertence a P de G como o N5 tem que ser maior que 1 ele tem que ser 6 ou seja N5 é 6 então de novo o normalizador de P em G ele tem índice 6 no grupo e argumentando como no lema anterior também a gente consegue supor que o G ele é isomorfa B que é um subgrupo de S6 o que é absurdo porque 7 não divide 6 fatorial então nesse caso o 5 não pode pertencer a P de G senão a gente chega no absurdo então pelo teorema de Bunn-Sight o P de G ele vai ser esse conjunto aqui que é 2, 3 e 5 e além disso o N2 ele vai ser 1 ou vai ser 3 ou 5 ou 7 e o N3 ele é 1, 4 ou 7 mas como ambos precisam ser menores que 1 maiores que 1 e menores que 7 porque não, na verdade cada um tem que ser maior que 1 e eles não podem ser menores que 7 porque nesse caso a gente teria G, isomorfa ou um subgrupo de S6 que de novo é absurdo então o N2 e o N3 eles precisam ser 7 então bom nesse final a gente chegou num grupo que é isomorfa um subgrupo de S7 com N2 igual a N3 igual a 7 e N7 igual a 8 então a gente vai utilizar o gap agora para mostrar que todo subgrupo de S7 que satisfaz essas condições precisa ser solúvel então basicamente esse aqui é o código ele vai mostrar para a gente só se ele encontrar um grupo satisfazendo essas condições que não é solúvel eu posso colocar ele para rodar o código vai aparecer aqui embaixo que ele está trabalhando e ele não vai encontrar nenhum então bom basicamente utilizando um pouquinho do gap a gente consegue demonstrar esse resultado e por fim a gente tem uma proposição que é onde a gente queria chegar que diz que se a gente tiver um grupo finito G se o N de G for menor ou igual a 9 então o grupo é solúvel além disso a gente não pode melhorar o resultado porque o A5 ele não é solúvel e o N do A5 é 10 então como que a gente demonstra isso de novo a gente pode pegar G como sendo contra exemplo de menor ordem e dessa forma ele vai ser simples e de novo pelo lema 1 o P de G tem que estar contido nesse conjunto aqui pelo lema anterior a gente pode supor que existe um primo pertencente a P de G com NP igual a 9 e pelo teorema de silo esse primo tem que ser 2 então a gente pode supor agora que o 5 pertence a P de G como o N5 precisa ser maior que 1 o outro único valor possível para ele é 6 então de novo a gente pode tomar G assumir que G é isomorfo um subgrupo de S6 pelo teorema de Bunnyside como o grupo tem que ter pelo menos 3 divisores primos a gente pode supor que o 7 divide G ou que o 3 divide G no primeiro caso a gente teria um absurdo porque 7 dividiria a ordem do grupo mas ele não divide 6 fatorial e no segundo caso se N3 o N3 ele teria que ser 4 ou 7 se ele for 4 a gente consegue mostrar que o grupo é solúvel argumentando como no lema 3 e se o N3 for 7 de novo a gente teria um absurdo porque 7 não divide 6 fatorial portanto o 5 não pertence a P de G e por fim de novo a gente chegou no nosso último caso que é um grupo que é isomorfo um subgrupo de S7 que tem o N2 igual a 9 o N3 igual a 7 e o N7 igual a 8 de novo a gente pode voltar no gap trocar um pouco o nosso código e procurar um grupo que satisfaz essas condições que não é solúvel e de novo a gente não vai achar ele vai demorar um pouquinho mas bom é basicamente isso que eu tinha para falar aqui estão as referências as duas primeiras são de álgebra de teoria a 3 e a 4 são de gap sobre o gap e a 5 foi o artigo que o Marshall Hall demonstrou o resultado que eu utilizei e é basicamente isso ótimo aí então muito obrigada pela apresentação eu tenho uma pergunta para você caso alguém se interesse em aprender o gap quais seriam os pré-requisitos? assim a pessoa precisa saber um pouquinho de grupos acho que é bom que ela conheça alguns exemplos pelo menos e acho que só com isso ela já consegue trabalhar já consegue fazer alguma coisa no gap mas ele trabalha com coisas mais coisas diferentes de grupos até com espaços vetoriais álgebra essas coisas mas eu ainda não sei muito mexer com essa parte mas eu sei que ele trabalha com isso também mas um pouquinho de grupos acho que já é o suficiente ok então já faz a propaganda que muito provavelmente no próximo semestre você vai oferecer um curso de gap convido o pessoal se alguém gostou do gap eu pretendo ofertar um mini curso no ano que vem então 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 é isso pessoal fiquem atentos aí a nossa programação que a gente deve divulgar esse mini curso para acontecer no próximo ano muito obrigada Ayrton pela apresentação tá muito bem explicado eu agradeço e convido você a apresentar o próximo Petiana acho que tá faltando uns minutinhos vocês querem beber uma vinha alguma coisa ou dá pra seguir você viu acompanhou lá no chat as suas pessoas parabenizando você né sim o professor Yuri ele fez uma pergunta no chat bom eu não sei se eu vou conseguir dar uma resposta muito precisa mas meu computador ele não é não é um computador nem nada demais é um notebook ok só que eu nunca demorei tanto tempo só teve uma coisa ou outra que demorou assim seis ou oito horas mas foram mas no geral ele é achei bem rápido nunca tive muito problema com o tempo não bom mais alguma pergunta acho que foram essas né sim tá ótimo então tá acho que você já pode apresentar o próximo tá bom obrigado daí então o próximo petiano que vai apresentar é o Jorge Lucas atualmente ele tá no sétimo semestre da graduação ele pretende fazer a dupla habilitação ele faz parte do pet desde o quarto semestre que ele tá no NB o nome da apresentação dele é fluxo redutor de curvas ele foi orientado pelo professor Tarcísio então eu passo a palavra para o Jorge muito obrigado então agora eu vou compartilhar a minha tela aqui já temos essa capa minha apresentação é o fluxo redutor de curvas sou bolsista do PET desde o quarto semestre e fui apresentado pelo professor Tarcísio em resumo a gente pode considerar o fluxo redutor de curvas em um termo mais comum são seria estudo de curvas que encolhem e primeiramente vamos começar com algumas definições primeiro a gente vai ter uma curva alfa que vai do S1 que seria uma circunferência até o R2 uma curva simples e diferenciável que significa que ela não intersecta ela mesma e diferenciável que dá para derivar e minha função uma função R definida dessa forma vai ser uma reta tangente a minha curva alfa em um ponto da minha curva dado a gente vai dizer que essa curva alfa vai ser localmente convexa nesse ponto se somente se existe um delta tal que alfa restrito a esse domínio está totalmente contido em um dos semiplanos determinado pela reta R reta tangente e vamos dizer que minha alfa é convexa se é localmente convexa em todos os pontos do S1 todos os pontos do domínio aqui temos o exemplo aqui seno ao quadrado mais meio vezes cosseno T seno T é minha parametrização chamada de amendoim aqui eu vou ter 3 pontos a gente tem que o ponto A aqui é localmente convexa olhando apenas essa região o ponto C também está todo mundo nesse semiplano só que o ponto B dando um zoom a gente vê que tem uma parte em um semiplano e a outra parte da curva está em outro semiplano então nesse caso o ponto B não é essa curva não é convexa por causa do ponto B dada uma curva alfa diferenciável a gente vai dizer que ela está preliminarizada pelo comprimento de arco simplificando o PCA se o módulo da derivada congruente a 1 então o módulo vai ser 1 para todos os pontos do domínio isso dá para fazer uma interpretação tipo se eu andar uma quantidade T no domínio eu vou andar uma quantidade também T na minha curva com isso a gente vai poder definir os vetores tangentes e normais ambos unitários de alfa parametrizados pelo comprimento de arco que vai ser usando a parametrização S para cada ponto S do domínio definindo assim o vetor tangente como sendo a derivada o vetor normal como sendo a segunda derivada e a curvatura aqui vamos no domínio na K como sendo a norma da segunda derivada então usando essa notação a gente tem que se a gente derivar o vetor tangente em relação a S a gente vai ter a segunda derivada que é o vetor que é o vetor normal multiplicado pela norma da segunda vez derivada que é a própria curvatura e também que derivando o vetor normal em relação ao parâmetro a gente vai ter que vai ser a curvatura do vetor tangente só que no sentido oposto essa segunda parte é um mais complicado de visualizar mas ainda assim é ok e um lema que a gente vai usar é que se a alfa for uma curva do tipo PCA e K vai sendo sua função curvatura então minha alfa vai ser convexa se somente se a curvatura minha função curvatura é estritamente positiva para todo ter no domínio aqui a gente um exemplo da minha função sendo convexa aqui vai ter a alfa de t a exponencial do cosseno e a exponencial do seno essa função dessa forma ela não está parametrizada pelo complemento de arco mas ainda assim dá para fazer uma reparametrização e a gente chega aqui essa é a curva aqui a gente tem um vetor tangente e aqui a gente tem um vetor normal ok agora que a gente vai tendo noção de curvas a gente vai pegar uma família delas então antes a gente estava pegando só uma curva agora a gente vai pegar várias então seria s1 cartesiano z do t então para cada ponto nesse intervalo z do t eu vou ter uma curva da forma que a gente definiu e a gente vai pegar essa família que satisfaz essa equação a derivada da minha curva em relação a t é igual a curvatura direcionada no vetor normal k e n são a curvatura e o vetor unitário normal respectivamente a gente pode fazer pegar a reparametrização de gama sendo do tipo pca e com as equações anteriores a gente pode em vez de escrever k vezes n a gente pode pegar a derivada segunda em relação a s bom pegando como é uma curva plana eu tenho dois fatores e se satisfaz a equação anterior então cada coordenada também satisfaz então posso separar a equação anterior por um sistema de equações dessa forma aqui então analisar o fluxo redutor de curvas é analisar esse sistema semilinear essas equações são equações diferenciáveis parabólicas e então para ter terminando um pouquinho mais a gente vai considerar o seguinte problema a gente vai pegar uma família de curvas que satisfaz a condição inicial onde a solução inicial é uma curva dada um gamma zero pegando mais um pouco mais de definição a gente pega uma curva alfa convexa e fechada a gente vai definir um ângulo normal no no ponto da minha curva onde vai ser o ângulo que vai que é negativo com o ângulo normal então se o meu ângulo normal faz um certo ângulo o ângulo normal seria o negativo dele o fato da minha curva ser convexa e fechada garante com que é possível fazer uma parametrização por meio desse ângulo desse ângulo teta fica uma parametrização bem definida assim com gama teta definido dessa forma a gente vai definir a função suporte como sendo o produto interno entre minha função e o cosseno e seno do meu ângulo por essa definição acima a gente pode definir também dessa forma aqui como minha função gama pode ser parametrizada pelo ângulo normal então o vetor normal também pode se segue disso a gente pode derivar essa função suporte em relação a S a gente tem essa forma aqui com um pouco de manipulação algébrica a gente pode reescrever as coordenadas da minha função gama gama 1 e gama 2 em função em termos da minha função suporte então a gente pode pegar todos os parâmetros da minha função gama vetor tangente vetor normal e a curvatura em particular em termos da função suporte então com isso a minha curvatura de gama pode ser definida dessa forma ok então a gente vai ter minha função de gama gama definido do S1 cartesiano 0t até o R2 que satisfazem a equação do fluxo normal fluxo de curvas e vamos vamos considerar a parametrização pelo ângulo normal definido dessa forma aqui a gente não precisa saber qual parametrização é a gente só precisa saber que ela existe então a nossa função suporte ela satisfaz essa equação aqui então substituindo pelo valor anterior a gente tem que a derivada da função suporte em relação a t que seria a segunda variável seria menos 1 dividido pela derivada segunda em relação a teta mais a própria função suporte então vai olhar aquela primeira equação do fluxo su é a mesma coisa da gente analisar essa equação aqui em termos da função suporte a gente faz isso porque dependendo da nossa gama analisar essa função seria bem mais fácil agora a gente vai usar duas proposições essas proposições elas vêm da teoria de equações diferenciais parciais só que a gente vai usá-las no contexto do fluxo redutor então a primeira delas a gente pega uma função gama zero então existe uma família de curvas fechadas e convexas dessa forma aqui e que elas satisfazem as equações anteriores elas satisfazem o fluxo em termos da função gama quanto em termos da função suporte e a segunda proposição seria que se eu tenho duas soluções que satisfazem as equações se a solução inicial está cercada se uma das soluções iniciais está cercada pela outra então se eu analisar essas curvas dentro do parâmetro t esse cercamento não muda então se uma está dentro da outra entre aspas as próximas uma continua dentro da outra aqui eu estou um exemplo das duas funções convexas aqui a gente está olhando a curva a borda aqui no caso em vermelho e em roxo e analisando um pouco mais a gente vê que a vermelha continua por fora e a roxa continua dentro esse é o que o resultado que a proposição dois fala pegando um exemplo simples mais simples para a gente achar uma solução a gente vai pegar uma família de circunferências onde o raio é determinado por ro ro de t que são centradas na origem a função suporte é fácil de calcular então é simples a gente tem que a função suporte é o próprio raio e a curvatura é dada por um sobre o raio aí então a gente tem essa edo equação diferencial aqui e a gente consegue resolvê-la integrando chegando que se a minha gama satisfaz o fluxo então a minha função raio tem que ser determinada por ro de t sendo raiz quadrada de ro zero ao quadrado menos dois t ro de zero eu posso escolher como sendo o raio inicial então a gente pode a curva inicial é a circunferência são os pontos x y do r2 onde x quadrado mais y quadrado vai ser o raio ao quadrado que seria ro zero ao quadrado menos dois t e a curva inicial é a minha própria x vai ser a circunferência de raio ro zero aqui como é menos dois t a medida que t aumenta o raio vai diminuindo então se t chegar muito próximo de metade de ro zero ao quadrado a minha circunferência vai convergir para um ponto mais especificamente seu centro um exemplo aqui temos um exemplo mais concreto escolhendo o ro de t nove menos dois t que t igual a zero minha curva inicial a gente vê que realmente a minha curva vai diminuindo à medida que t aumenta nesse caso vai convergindo um ponto no t igual a quatro e meio que seria substituindo seria o raio igual a zero só que uma propriedade que a gente tem é que essa afirmação é verdadeira para toda curva convexa então se uma curva é convexa ela necessariamente vai convergir para um ponto e esse vai ser nosso teorema principal então vamos lá o teorema seja uma curva fechada e convexa então a minha solução do fluxo minha família de curvas da minha equação dois relembrando a equação seria esta daqui com um gama zero minha curva inicial essa solução existe apenas em um intervalo finito que vai de zero a ômega além disso quando o teorema se aproxima de ômega então minha família de curvas se convergem a um ponto essa demonstração a gente vai seguir alguns passos tenha em mente que essa é a equação que a gente está utilizando o sistema que a gente está utilizando primeiro passo a gente tem que mostrar que a família de curvas permanece convexa então pela primeira proposição a solução existe e ela continua convexa em um certo intervalo antes do intervalo ômega ômega dado menor ou igual a um então a gente pode analisar em relação a função suporte seria assim a gente pode derivar então pegando apenas a segunda terceira parte da equação a gente pode derivar em relação a t e a gente tem que k de t vai ser k ao quadrado derivado da segunda em relação em relação a teta mais o próprio k então a minha curvatura em função do tempo ela meio que vai aumentando por assim dizer então assim o menor valor possível da minha função curvatura analisando em todo todo o domínio é sempre maior ou igual que a menor curvatura possível da minha curva inicial que por hipótese como ela é convexa ela é estritamente positiva então como o menor valor é maior que zero todos os valores são maiores que zero então a minha curva inteira vai ser convexa e nesse caso como a minha função curvatura sempre vai aumentando em termos de norma a gente mostra também dá para mostrar que ela não é limitada então à medida que o meu ponto t chega a ômega minha curvatura chega perto de infinito isso vai ser importante depois o segundo passo é a gente mostrar que existe em um tempo finito a gente pegando uma curva inicial a gente pode cercá-la botar em volta uma segunda circunferência grande suficiente para cubrir toda minha curvatura e aplicando o fluxo a gente tem que o fluxo da minha curvatura a gente tem o nomeando gama existe a a solução do fluxo da circunferência existe apenas em um intervalo finito e como a solução da minha função gama sempre está cercada pela minha circunferência como a circunferência existe em um tempo finito a minha função gama também existe em um tempo finito então a gente pode como a gente já mostrou que a família de curvas é uma família de curvas convexas ilimitadas porque dá para cercar elas para uma circunferência grande o suficiente a gente pode deduzir que essas famílias de curva convergem para uma curva convexa ok terceiro passo como essas famílias de curvas convergem para uma curva convexa a gente quer mostrar que a área entre aspas dessa curva é zero então a função a curva final entre aspas vai ser um ponto ou um segmento de reta e agora eu preciso que vocês confiem que talvez fique feio vamos lá vamos fazer uma prova por contradição então vamos supondo o contrário sem perder a generalidade a gente a gente supõe que a origem está contida dentro da minha curva final gama e a gente vai construir uma circunferência de raio 2 rho centrada na origem grande suficiente para que minha circunferência cerque a minha função gama então a gente vai definir uma função phi como sendo menos derivado da minha função suporte em relação a t dividido pela função suporte menos rho a gente vai escolher um um ponto teta zero e t zero da minha função phi onde ela seja um ponto de máximo um ponto de máximo da minha função como é um ponto de máximo a gente tem que a derivada é zero e aplicando as regras de derivada a gente tem essa equação a derivada segunda a gente sabe que é sempre menor ou igual a zero que dá essas derivadas outras vezes com regras de derivação a gente tem essa monstruosidade que dá para simplificar um pouco e como esse resultado é menor ou igual a zero a gente tem simplificando mais ainda a gente tem que esse fator é menor ou igual a esse fator pegando agora a função suporte e pegando a derivada segunda a gente tem que a função derivada segunda em relação a t vai ser menos a curvatura derivada em relação a t que a gente já tinha derivado antes então que é qual quadrado derivada segunda mais função curvatura pegando agora a derivada da função phi derivando em relação a t com as mesmas regras de derivação a gente tem essas equações substituindo a função suporte a derivada segunda acima e a derivada primeira a gente tem isso aqui que simplificando um pouco chega nessa igualdade e pegando isso aqui essa equação aqui a gente pode simplificar cada vez mais chegando nisso chegando nessa desigualdade aqui e vamos simplificando ainda mais dá pra simplificar bastante que 0 vai ser menor ou igual a essa igualdade aqui cancelando os denominadores e isolando a curvatura a gente tem que a minha curvatura vai ser menor que 2 sobre rho só que aí no caso a gente achou que a nossa função curvatura é limitada o que seria uma contradição então como a gente supôs que a área da minha função gama possui uma área maior que 0 e a gente chega numa contradição então necessariamente a gente tem que possuir a área 0 por fim a gente quer mostrar que a minha função gama ela converge a um ponto então vamos supor de novo por contradição que ela converge a um segmento a gente considera y sendo um comprimento desse segmento e m sendo seu ponto médio de novo a gente pode pegar uma outra circunferência grande o suficiente e a gente aplica um fluxo a essa circunferência de um tamanho maior que y e centro m esse fluxo vai fazer com que a circunferência converja para m em particular vai ter uma circunferência de diâmetro menor de diâmetro delta menor que y que cerca o segmento de tamanho y só que isso é uma contradição porque eu vou ter uma circunferência cercando um segmento que é maior que a minha circunferência por essa contradição a gente conclui necessariamente que a família de curvas que satisfazem o fluxo convergem por um ponto e assim a gente finaliza o teorema aqui a gente tem a ilustração mais visual a gente pega um segmento de reta e uma circunferência aplicando o fluxo a circunferência vai ficar menor do que o segmento e isso seria a contradição por fim se alguém quiser uma visualização mais do que acontece existe esse link onde você pode desenhar uma curva e o programa ele vai aplicar essa curva no fluxo melhor forma de exemplo é mostrando né aqui é o site tá em inglês mas não tem problema é só desenhar uma curva qualquer a gente vê uma curva aqui aí a gente consegue perceber que essa curva vai aplicar no fluxo ela vai diminuindo cada vez mais e se eu desenhar uma curva dentro dela essa segunda curva continua dentro e se eu desenhar uma curva fora dela essa curva continua eu desenhei desenhei errado aqui fora ela continua fora com isso termino a apresentação essas aqui são as referências o primeiro link é um livro leituras com fluxo de curvas e o segundo link é um artigo que eu e o professor Tarcísio a gente trabalhou com isso eu termino a apresentação obrigada Jorge pela apresentação tem uma curiosidade naquele programa lá se você coloca uma curva que não é complexa o que acontece esse programa como ele trabalha com aproximações para não ter problemas numéricos você pode desenhar qualquer curva você pode escrever até seu nome que funciona aí se por acaso você desenhar e ela não for fechada ele fecha automaticamente de onde você começa e de onde você termina legal você chegou a ver algum resultado para a dimensão maior eu não cheguei a ver mas existe sim mas existe e seria o fluxo redutor de superfícies em geral a gente pega uma panometrização de uma superfície em dimensões maiores que satisfazem a mesma o mesmo problema do valor inicial a mesma equação diferencial lá dos primeiros slides que tem função como a derivada em relação ao tempo como sendo a curvatura vezes o vetor normal mas existe o fluxo redutor de curvas para dimensões maiores também para curvas não necessariamente planas sim existe também eu vi alguns exemplos de superfícies esféricas curvas esféricas que seriam curvas que você desenha em cima da superfície de uma esfera então por exemplo se você desenhar um círculo também ela aplicando esse fluxo ela continua sendo círculos e converge por um ponto da mesma forma que curvas planas iriam ok obrigada pela apresentação tem uma pergunta tem perguntas aqui para você não sei se você está acompanhando vamos lá pergunta do leigo 1 quando você mostrou a curva professor esp de seno de t esp de cosseno de t o vetor normal estava apontando para dentro da curva fechada como você orientou sua curva isso é relevante no nosso caso a orientação não importa porque por exemplo naquele exemplo o vetor tangente o vetor tangente está para está para a esquerda aí variando o vetor tangente que daria o vetor normal o vetor normal estaria para dentro da curva acho que você pudesse projetar de novo para ficar mais claro do que você está falando posso sim porque fica mais claro para a gente entender os primeiros slides aqui se a gente variar ele está apontando aqui para a direita então o vetor tangente ele ia abaixar ele ia para baixo assim então o vetor normal estaria para dentro se eu mudar a orientação então o vetor tangente estaria para a direita ele variaria também para baixo então o vetor normal continuaria para dentro então no nosso caso a orientação não importa ok aí se você já quiser responder as outras perguntas tem uma pergunta do Matheus que fala assim você sabe como fica o fluxo em ambientes de curvatura não constante como é o caso do RN e até que ponto esses resultados que você mostrou se estendem o meu foco maior foi em curvas planas e nesse nosso caso as curvas convexas que a gente analisou elas não necessariamente tinham curvatura constante só no caso do círculo que foi para o que a gente foi utilizado no passo final mas dá para estender o fluxo do redutor com curvas não convexas e em alguns casos bem específicos em alguns casos bem específicos dá para definir algumas curvas que se auto intersectam mas mesmo assim o fluxo está bem definido é muito difícil mas dá ok tem mais uma outra pergunta que fala o seguinte a EDP aquela EDP lá da derivada do K da curvatura se você puder voltar aí é uma EDP não linear você saberia explicar o que significa o termo deixa eu esperar você voltar aí né EDP que fica mais claro da gente entender seria 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 isso aqui essa coisa feia aqui você saberia explicar o que que significa esse K elevado a 2 que multiplica o K teta teta em termos não matemático foi visualmente eu não entendo muito bem o que seria o que essa função representaria de fato mas dá pra ver que seria a representação da minha curvatura em relação ao tempo mas em termos práticos eu não saberia te responder mas aplicados eu acho acho que essa era a pergunta ok de fato eu não acho feia tá bem bonitinha mesmo essa expressão como diz o Yuri aqui nas mensagens a expressão final até que é bonita mas o processo nem tanto ele diz pelo que entendi é um termo de difusão que está relacionado com derivada segunda não linear de curvatura na variável teta que diz que quanto maior a curvatura mais rapidamente ela vai ser reduzida é porque seria mais que como o fluxo depende da minha curvatura aqui a velocidade que a minha função gama encolhe depende da minha curvatura e a minha curvatura a gente mostrou que fica cada vez maior então isso implicaria que o fluxo é reduzido cada vez mais rápido ok ele comenta lá que já fez um teste lá naquele site quanto mais pontiado da curva for mais rapidamente ela é reduzida é por exemplo se eu pegar aqui bem fininho essa parte aqui como a curvatura é muito grande então a velocidade também é muito grande ótimo dá pra desenhar até qualquer coisa aqui por exemplo meu nome aqui por exemplo aí como eu não conectei ele conecta automaticamente ótimo Jorge muito legal bom acho que com isso você respondeu as perguntas que estavam lá as observações que fizeram e a gente não tem mais aqui então aproveito para agradecer você pela apresentação um assunto muito interessante né muito bem explicado parabéns e convido você a apresentar o próximo Petiano obrigado a próxima o Petiano no caso seria a Petiano é a nossa colega Thais Regina ela vai fazer uma apresentação sobre levantamento sobre a oferta da disciplina de pré-cálculo na Universidade do Centro-Oeste ela foi orientada pela professora Luciana e atualmente ela está no primeiro semestre de Pet mesmo então entrou recentemente e já com isso já posso dar a palavra para ela Oi gente boa tarde me chamo Thais bom eu vim aqui apresentar para vocês esse pequeno levantamento sobre a oferta da disciplina de pré-cálculo nas universidades do Centro-Oeste de novo me chamo Thais eu sou bolsista do Pet e a minha orientadora foi a professora doutora Luciana Adela então tá vamos começar o estudo inicial né tipo o tema inicial que nós começamos a nossa pesquisa foi a respeito da transição do ensino médio para o ensino superior e quando a gente estava pesquisando a gente estava tentando entender como que se dá essa transição como que os estudantes se sentem que ocorre e como eles se saem nas disciplinas básicas do curso de matemática especificamente e a gente percebeu que há um grande problema né na geral não só mas também nas universidades brasileiras nos cursos de cálculo diferencial integral então a gente chegou com um objetivo de esse objetivo né dessa pesquisa é analisar o que tem sido feito nas universidades para amenizar os problemas que nós encontramos em meio a essa transição então por que que a gente escolheu o precálculo o precálculo ele veio como uma solução para esse problema então a gente queria saber também aonde e quem estava fazendo isso quem estava ofertando essa disciplina de uma maneira geral eu vou falar sobre o centro-oeste vou dar uma pincelada aqui sobre o que procuramos o que encontramos e quais foram os critérios também os critérios foram as disciplinas né procuradas elas foram exclusivamente de instituições de ensino superior públicas somente do centro-oeste brasileiro e essas instituições elas ofertam o curso de licenciatura em matemática além disso para nossa análise foi levada em conta a duração do curso os turnos e a carga horária de cada um deles previstos nos documentos oficiais das universidades que são os chamados projetos pedagógicos do curso desconhecidos TPC ao todo nós encontramos três instituições de ensino superior ou seja três universidades descobrimos que tem 36 unidades universitárias que oferecem a licenciatura em matemática essas unidades eu chamei assim mas são os campos ou campos no total nós vimos que tem 62 disciplinas que podemos entender como uma espécie de pré-calta eu vou começar aqui de uma maneira geral passando sobre assim cada estado e tem cada uma resumida porque realmente foram muitos dados aqui no BF nós temos duas instituições que é o Instituto Federal de Brasília IFD e a Universidade de Brasília NANIB são duas unidades o curso de licenciatura em matemática é oferecido em três turnos ou seja temos despertino no IFD diurno e noturno na UNB esses cursos ele tem duração de quatro e cinco anos então quatro anos no IFD quatro anos diurno da UNB e cinco no noturno da UNB foi notada também uma grande diferença entre a carga horária desses cursos então a gente viu que o IFD a carga é de 3200 horas e na UNB é 2820 assim foi bem superpante né e ambos possuem um regime semestral né funciona o orçamento como já sabemos a respeito das disciplinas encontradas no IFD no campus estrutural a gente encontrou uma disciplina chamada fundamentos da matemática que possui uma carga de 96 horas aula é feita no primeiro período e não é concomitante a cálculo na UNB nós temos uma disciplina que é opcional não é obrigatória e ela é ofertada assim praticamente tipo não tem bem que uma regra esse semestre né foi ofertada como seminário de tópicos especiais é chamado PECAL e tem uma carga de 30 horas aula é feita no primeiro período mas é concomitante a cálculo agora passando para o estado de Goiás nós vimos que tem quatro instituições que oferecem um curso de licenciatura em matemática que são a Universidade Estadual de Goiás o EG o Instituto Federal de Goiás EFG o Instituto Federal Goiano EF Goiano e a Universidade Federal de Goiás UFG ao todo são 16 unidades universitárias eu vou falar quais são daqui a pouquinho os cursos eles são ofertados em três cursos então nós temos matutino vespertino e noturno a grande maioria deles é noturno todos tem duração de quatro anos e a gente pode perceber que tem uma pouca diferença de cargo horário então assim se você pegar dar uma analisada tipo tirar a média eles dão aproximadamente três mil e poucas horas aí dois pontinhos fora da curva são a UEG de Jussara que conta com três mil quatrocentos e noventa e duas horas e a UEG de Posse que conta com duas mil novecentos e setenta horas quase todas essas instituições elas possuem regime semestral com exceção o campo de Jussara e o funcionamento é anual aqui a respeito das disciplinas que conseguimos encontrar lembrando que são quatro instituições vou falar agora quais são os campos também na instituição da UEG nós temos dez campos que são de Anápolis Formosa Cidade de Goiás Iporá Jussara Morrinhos Porangatu Posse Quirinópolis e São Teleno nós encontramos as disciplinas de Fundamentos da Matemática que conta com 60 horas é feito ou no primeiro período ou no segundo quando é feito no primeiro período não é concomitante a cálculo 1 e quando é feito no segundo é concomitante a cálculo 1 encontramos também pré-cálculo que conta com 60 horas primeiro período não concomitante e Matemática Básica que conta com 60 horas primeiro período não concomitante No IFG nós temos duas unidades que é de Goiânia e de Valparaíse foram encontradas estudo de funções e tópicos de álgebra elementar com 54 horas de aulas feitas no primeiro período primeiro semestre da graduação e não é junto com cálculo 1 o IFG Goiano conta com apenas um campus onde é oferta Matemática Elementar 1 e 2 cada uma com 68 horas feita no primeiro período não concomitante temos também a UFG ela conta com 3 campus lá são ofertados em Goiânia na regional de Catalão e regional de Jataí é importante destacar que a regional de Catalão ela está sendo emancipada então assim está em um processo de separação e vai se tornar a UFCAD a de Jataí não sei como está mas digamos que pretende também separar as disciplinas encontradas foram fundamentos da matemática que conta com 64 horas feita no primeiro período e é junto com cálculo 1 já elementos da matemática tem uma diferença gritante entre as outras disciplinas conta com 96 horas-aula no primeiro período mas não é concomitante e princípio de aula e break-out que é 64 no primeiro período não concomitante agora passando até Mato Grosso nós vimos que são quatro instituições temos sete unidades com essas instituições são a Universidade do Estado de Mato Grosso o NEMAT o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e FMT a Universidade Federal de Mato Grosso o FMT e a Universidade Federal de Rondonápolis o EPL os cursos de licenciatura em matemática eles são ofertados em dois turnos o noturno e o vestertino e a maioria deles na verdade eles são feitos no noturno então assim um texto é feito no noturno todos com a duração também de quatro anos com pouca diferença de cargo horário eles também deram ali em torno de três mil três mil e poucas horas aí tem assim o maior cargo horário e o menor seriam dentro da mesma instituição por curiosidade que seriam o FMT com três mil e quatrocentos horas no Campo Novo do Paracis e o FMT de Juína com três mil e quarenta e oito horas então assim é meio estranho né mas tudo bem a respeito das instituições temos aqui mais algumas disciplinas os dados aqui são um pouquinho mais variados eu vou falar também quais são os campos né pra vocês saberem mais ou menos o que que eu resumiei especificamente na Unemate nós temos três campos que é o campo de Barra do Burris Cáceres e o campus universitário de Sinal nessa instituição nós encontramos as disciplinas de Fundamentos da Matemática 1 e podem ser feitos tanto em 60 horas quanto em 90 horas isso varia de campos é feito no primeiro período e ambas não são concomitantes os Fundamentos de Matemática 2 também podem ser feitos em 60 ou 90 horas é feito ou no primeiro ou no segundo quando é no primeiro não é concomitante mas quando é no segundo é junto sim de cálculo 1 nós temos também Matemática Básica em Nivelamento que é ofertada com 60 horas no primeiro período sendo não concomitante o IFMT ele possui dois campos que é o novo do Pareci e o de Juino e a gente encontrou essas três disciplinas que são Introdução ao Cálculo cuja a quantidade de horas aulas é bem alta é feito em 120 horas no primeiro período não concomitante Matemática Básica 1 e 2 elas são sequências ali quando é feito no primeiro semestre não é concomitante mas quando é feito no segundo pode ser também pode não ser isso vai variar da unidade da instituição a UFMT nós temos o UFMT temos uma unidade que é a de Cuiabá que oferta Matemática Elementar e tem a maior carga de hora a aula são 120 horas feita no primeiro período e não concomitante e temos também a UFL e oferta Matemática Elementar 1 e 2 ambas feitas no primeiro período não concomitante com apenas 64 horas partindo agora para o nosso último estado dando uma olhada geral igual nos outros nós temos três instituições e dez unidades as instituições são a Universidade Federal de Grande Dourados UFGD a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul UMS e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS no estado de Mato Grosso do Sul são ofertados os quatro turnos então tem Mato Tino Vespertino Integral e Noturno todos esses cursos eles são feitos com uma duração de quatro anos e foi notado que é nesse estado que rola a maior diferença de carga horária dos cursos então assim nós podemos ver que a UMS ela conta com uma carta de 3.216 horas na unidade de Cacilândia e a UFGD tem 3.894 horas então assim foi uma diferença bem gritante que chamou a atenção quando estávamos estávamos analisando outra coisa enquanto as outras tinham regime semestral aqui a UFGD e o FMS seguem regime semestral mas a UMS segue regime anual aí a tabela do Mato Grosso do Chile ela é bem mais cheia de diferenças vou tentar dar uma resumida a UFGD só tem uma unidade que é de grandes dourados foram encontradas essas cinco não quatro disciplinas introdução ao falso fundamentos da matemática 1 e 2 e fundamentos 3 duas são feitas no primeiro e duas são feitas no segundo semestre mas todas não são contaminantes a UMS conta com três unidades que são a de dourados nova andradina e cacilândia tem cinco matérias que encontramos nessa instituição e dá pra ver ali que quatro delas são feitas no primeiro ano nessas unidades elas também não são concomitantes nesse primeiro ano então não se faz cálculo 1 de início e matemática elementar tem uma diferença gritante ali de de horas aulas também que é feita no primeiro ano só que ela é concomitante na UFMS nós temos seis unidades que seriam a de Acre da UANA Paranaíba Ponta Porã Três Lagoas Pantanal e Campo Grande por onde nós encontramos a maior quantidade de disciplinas inclusive os seus nomes são bem diferentes temos fundamentos da matemática 1 e 2 3 e 4 fundamentos da matemática elementar 1 e 2 a matemática elementar matemática básica introdução ao cálculo mas uma coisa em comum com todos eles é que nenhum deles é concomitante a cálculo 1 bom ao analisar aquelas disciplinas nós vimos que poucas citavam especificamente o título cálculo então tipo houveram três disciplinas apenas e foram introdução ao cálculo pré-cálculo e princípios da áudio pré-cálculo e agora a gente queria saber o que que se abordava nessas disciplinas então o que eu fiz eu peguei a nossa matéria de referência né tipo a nossa disciplina de referência que foi esse semestre seminário de tópicos especiais pré-cálculo e eu peguei a emenda que a professora Luciana tinha esponibilizado e selecionei seus conteúdos e aí eu procurei com que frequência esses conteúdos apareciam nas outras emendas e aí a gente montou esse gráfico e descobriu que a maior delas seriam as funções exponenciais e logarítmicas e as funções trigonométricas então ainda dá a ideia de que todo esse problema enfrentado no meio a transição do ensino médio superior é por um certo déficit na educação básica tipo a gente não tem uma boa base teoricamente e aí acaba que quando a pessoa faz cálculo 1 ela não consegue acompanhar e no pré-cálculo eles estão buscando isso o nivelamento e a revisão desses conteúdos a respeito da bibliografia nós temos uma olhada geral e selecionamos alguns livros por título então tipo assim eu fui procurando em quais disciplinas esses títulos apareciam lá na bibliografia encomendada e aí podemos ver que apenas em uma disciplina a introdução ao cálculo apareceu em 58 disciplinas fundamentos de matemática elementar apareceu até cálculo e cálculo também tiveram ali juntinhos e matemática do ensino médio apareceu bastante agora uma curiosidade é que muitas dessas bibliografias elas recomendavam livros de econometria especificamente livros de econometria bom após todas essas análises também foi possível perceber que a gente notou algumas a presença de outros conteúdos como números complexos conjuntos também e algumas emendas chegaram a citagem analítica lógica matemática e também conteúdos básicos tipo do ensino fundamental um e dois como tração radiciação potenciação dentro desses livros também tinham esses temas que foram citados também tinham bastantes livros de teoria dos números educação matemática falando sobre inovação de métodos emissão na tecnologia além de lógica e geometria novamente bom as conclusões que chegamos após ter dado uma olhada nesses grandes dados foi que o DF ele possui uma grande diferença de carga horária do curso do curso de licenciatura em matemática e ele também é o único com um curso que dura cinco anos todos os outros tem uma duração de quatro anos o Goiás possui os dados mais parecidos com pouca diferença na carga horária então realmente parece que ele tem um certo padrão é muito pouca diferença o Mato Grosso possui os dados mais discrepantes entre as instituições então tipo vai mudando combate na universidade já o Mato Grosso do Sul ele tem mais particularidades então dentro de uma mesma universidade vai mudando pelo campo então você consegue ver lá por exemplo é uma matéria que na mesma instituição tem 200 horas em um campo e 100 horas em outro e outra coisa que é importante se alimentar é que apesar de tudo depois que a gente deu essa olhada e tudo mais a gente percebeu que sim tem sido feita muitas coisas tem se implantado o pré-calc em todas as universidades então a gente viu que todas essas que ofertam a licenciatura em matemática elas tem alguma espécie de matéria que revisa conteúdos básicos que aborda sim algumas coisas são necessárias no cálculo e de fato as instituições estão preocupadas com os alunos eu não eu não coloquei referências porque muitos desses documentos que eu pedi os PTC foram exclusivamente com os ordenadores do curso e aí eu não pude disponibilizar mas é isso espero que todos boa tarde ok Thaís obrigada pela apresentação tem algumas perguntas aqui tem primeira primeira pergunta do professor Marcelo que diz que a maior parte desse pergunta Thaís a maior parte desses PTCs está atualizada com as últimas resoluções do CNE se sim você saberia explicar a razão o curso da UNB tem cinco anos de duração enquanto os outros todos tem quatro isso é uma pergunta muito específica resoluções do CNE eu não vou saber realmente mas basicamente todos os PTCs que eu tive contato eles são de 2015 para cá então tipo o mais antigo é de 2015 o mais recente é tem um que é de 2020 mas é 2018 e 2019 agora essa coisa de resolução do CNE eu não vou saber e você saberia dizer por que o curso da UNB tem duração de cinco anos e não quatro cursos de licenciatura noturno eu acho que essa pergunta a gente que deveria fazer para os professores por que só o curso da UNB de licenciatura noturno que tem cinco anos vamos fazer essa pergunta para o NDR depois nós temos aqui mais uma pergunta professora muito legal parabéns tem duas perguntas a primeira se refere a carga horária dos cursos a que tipo de atividades correspondem as horas a mais nos cursos com maior carga as horas são relacionadas com estágios de acordo com os PPCs essas horas elas estão não seria bem a mais porque são todas horas obrigatórias tipo por exemplo as atividades complementares que a gente tem que fazer aqui na licenciatura na UNB a gente tem que ter 210 horas por exemplo isso faz parte da nossa carga e está ligado com atividades diretas na instituição pode ser itágio disciplina pode ser projeto então assim não tem mais especificado mas a carga em si é essa e no decorrer do PPC você vê que eles fazem algumas coisas bom tem outra pergunta ainda continuando que a segunda se refere a pergunta complementar a sua pergunta original aparentemente todos os cursos começaram aproximadamente do mesmo lugar precálculo ou cálculo 1 você tem uma ideia de quão longe eles chegam nos cursos mais avançados de final de curso quanto das matérias avançadas dos alunos de licenciatura veem em média matérias avançadas ele diz análise álgebra geometria diferencial geometria diferencial etc isso que ele está se referindo às matérias mais avançadas e ele diz que imagina que a discrepância seja bem maior nesse ponto realmente é isso aí eu acho que não está em documento oficial eu vi que em algumas universidades eles não têm por exemplo o nosso curso de análise 1 2 álgebra 1 2 eles têm assim como obrigatório introdução análise introdução a teoria dos números introdução a geometria plana então assim não parece que é tão agonçado quanto aqui agora se eles chegam lá eu também não tenho acesso a esse tipo de informação é eu acho que o foco principal do seu estudo só para esclarecer também foi o estudo de quais as disciplinas eram ofertadas antes de cálculo 1 porque de certa forma o estudo é em cima de pré-cálculo quais as universidades de fato estão preocupadas com o índice de evasão e reprovação dos alunos em cálculo 1 e oferecem disciplinas para melhorar esses índices então de certa forma essa análise sobre o PPC no estágio final não foi feita acho que você não fez isso nos seus estudos um pouco mais nesse início e com relação aos PPCs esses PPCs foram a maioria deles foram enviados pelos próprios coordenadores dos cursos a Thais entrou em contato com cada um deles e foi enviado então eu imagino que seja recente sim porque a gente preocupou teve essa preocupação de solicitar o PPC atual para os cursos de matemática e agora se todos eles estão de acordo com a CNE de fato a gente também não parou para poder analisar isso porque o objetivo inicial é como eu já disse olhar quais são as universidades que de fato ofertam alguma disciplina parecida com pré-cálculo é isso foi tipo uma exposição de dados ok alguém tem mais alguma pergunta apareceu mais alguma coisa aqui não apareceu não acho que é só ok então se a gente não tem mais perguntas a gente encerra aqui agradecendo a Thais pela apresentação de fato esse estudo inicial foi um estudo de certa forma meio que de curiosidade porque a gente começou a ler alguns artigos de alguns pesquisadores que estudam a transição do ensino médio para o ensino superior e depois a gente percebeu que em algumas instituições do país muitas instituições ofereciam a disciplina de pré-cálculo então nós tivemos a intenção de estudar a princípio no centro-oeste depois a gente pode até abranger a pesquisa se for o caso mas no centro-oeste como que isso é tratado então esse foi o objetivo de estudo acho que ela fez um excelente trabalho tem pouco tempo que ela está mexendo com isso mas fez um levantamento de dados bem detalhado de parabéns por todo o trabalho que tem realizado nesse período então ok Thaís muito obrigada pela apresentação eu encerro aqui tem mais acho que alguns comentários aqui deixa eu ver parabéns Thaís cursos tão longos em um país com carência de professores e com perspectivas tão ruins de salário é um suicídio espero que os jovens se preocupem com isso porque a solução não virá dos professores que dirá de CNE então ok vocês que são os jovens professores aí já estão no curso de graduação se preocupem com isso também muito obrigado a todos agradeço a presença de todos aqui convido todos a estarem com a gente de novo amanhã a partir das 14 horas onde nós teremos mais apresentações com mais alguns resultados das pesquisas individuais dos alunos dos petianos ok quem ainda não preencheu a lista de presença pode preencher tá na descrição aí e aí eu espero vocês amanhã muito obrigada pela parceria pela paciência até bebe